Olá! Olá, meus amores! Olá, meus cabelos felizes! E aí, tudo bem com vocês? Que foi, Brisinha? É só dizer olá que eu quero aparecer. Olá, pessoal! Mostra aí a carinha. Olá! Né, Brisa? Pois muito que bem, pra quem não... E Bruninho aparecendo. Pronto, fica aí quietinho, sente aí. Pois muito que bem, né? Pra quem não me conhece, eu sou Paula Devanire, curiosa, navegando pelo universo capilar. E no vídeo de hoje, pra quem me acompanha aqui no canal, sabe que eu sou louca por produtinhos de cabelo. Eu sempre fui assim. E depois do canal, a loucura piorou, mas tudo com moderação, porque nessa crise que a gente vem vivendo... Ô, filho, desliga aí! Bruninho tá aqui... Por conta aqui do vídeo, né? Bruninho tá aqui comigo, aí já viu, né? O barulho vai sair aqui no vídeo, Bruno. Então, vamos pra frente, porque mãe é assim, né? Eu tô com meu marido lá na sala, os dois já se desentenderam, porque meu marido tem 8 anos e Bruno tem 5. Então, pra não ter PS, ele tá aqui comigo e eu tô gravando o vídeo. Então, pra quem me acompanha aqui no canal, sabe que eu gosto muito dos produtinhos e venho aqui, de forma sincera, trazer, né? Pra vocês a resenha, falar, né? Da minha experiência. Eu sou crespalizada e gosto do meu cabelo assim, crespalizado. E aqui é tudo na maior sinceridade, porque eu não gosto de me tirar. Ó, B, mamãe também te ama, tá aqui me lambendo. Então, eu separei aqui 5 livens em creme e 5 livens em spray, né? Que eu vou falar um pouquinho aqui pra vocês. Eu já falei de alguns outros, eu preciso trazer, porque tudo é tempo na correria do dia a dia, não tem como... Dia a dia, dia a dia. É, pois é. Fica aí quietinho, não tem como tá trazendo, né? Eu vou trazer... Isso. Eu vou trazendo, né? Aos poucos. E eu, particularmente, eu gosto dos livens em spray. Mas tem um em creme que eu sou apaixonada. Tem resenha dele aqui no canal. Convido vocês a assistirem. E eu vou falar, primeiramente, dos livens em creme, né? Muita gente chama de livre, de levinho. O que eu... A pronúncia não me interessa. O que importa é o que está dentro da embalagem. E eu vou começar falando logo dele, porque eu sou apaixonada. Que é esse aqui, da Decos, da Vichy. Que esse já é o meu segundo e eu não fico sem. Ele já tá na metade. Pense numa linha que é perfeita, maravilhosa. O shampoo, o condicionador, a máscara e o liven. Foi o último item que eu comprei. Quem ganhou, tá? Fica aí quietinho. Foi o último item que eu comprei. Foi o do liven, né? E ele é perfeito, maravilhoso. Ele é em creme. Ele é um renovador de pontas. O que é isso, Paulo? Um renovador de pontas. Principalmente pra gente, né? Que faz secador, que usa fonte de calor. Secador, chapinha, bebeli. Seja qual for a fonte de calor. As nossas pontas ficam bem abertas, né? E ele é um renovador de pontas. Porque ele vai te auxiliar, né? No fechamento das cutículas. Principalmente das pontas do nosso cabelo. Pra não ficar aquela ponta espigada. E eu, particularmente, que estou cheia de cabelo branco. Que o cabelo branco é poroso, por natureza. Ele é um grande aliado também para quem tem fios brancos. Ele tem proteção térmica, mas ele não tem proteção da exposição ao sol. Que muita gente tem dúvida. Ele tem proteção térmica até 230 graus. Então, antes da gente comprar o produtinho, saber como é a forma de aplicação. É importante a gente ler, né? Porque ao ver que tem proteção térmica de até 230 graus. Muita gente acha que ele também tem proteção de exposição ao sol. Ao cloro da piscina. E ele não tem. O próximo, né? Que eu deixei aqui os dois, né? Propositalmente. Que são da Eudora. Da linha Cia G. Esse é o Lise Intenso. E esse é o Nutri Rosé. O Lise Intenso, o próprio nome diz. Né? Que ele tem a proposta de deixar o cabelo mais lisinho. Mais disciplinado. É uma embalagem bem grande, que é de 100ml. Diferentemente esse daqui da Vick, que é de 50, né? Fique lá quietinho. Esse é de 50 e o preço dele é 80 reais. 80 reais. E esse aqui da Cia G, né? Cia G, que tem a tecnologia 4D, como todos os produtinhos da Eudora. Ele tem a proposta... Desculpe. De deixar o cabelo mais disciplinado. E o Nutri Rosé, ele tem o efeito anti-tesoura. Que é o que me engasguei. De deixar também as pontas do cabelo bem fechadinha, bem saladinha. Eu amo de paixão todos os dois, né? Apesar de ser creme, que eu não gosto muito. Mas eu super indico, super recomendo. E eu uso eles também, né? É o meu primeiro, né? E tá assim, né? Na metade. Que aqui já tá vazia. Tá na metade. Eu uso bastante também. E o quarto living que eu tenho, que eu gosto muito. Que ele custa 30 reais. Eu acho que esse daqui me custou 40. Eu não lembro. Como eu sou representante da Eudora, eu compro mais barato. Esse daqui eu acho que foi 30 reais, né? Porque eu comprei logo o kit todo. O shampoo, o condicionador, a máscara. E veio ele de print. Que é da Amende. Eu gosto bastante dos produtinhos da Amende. E ele é um livre de nutrição e força. Né? Que é força para os fios pós-química. E proteção da cor. Né? Pra aquelas pessoas que pintam o cabelo. Então, é pra cabelos coloridos. Ou submetidos a processos químicos. Ele tem óleo de avelã. Manteiga de carité. E extrato de tamarindo. Isso. Fica aí quietinho. Pois é. E ele tem o que? Filtro solar. Lembra que eu falei que a gente tem que ler a embalagem. Pra saber qual é a funcionalidade. Fique quietinho aí, Bruno. Pra saber. Mãe, é assim. Pra saber a funcionalidade do produto. Pois bem. Ele tem filtro solar. E, antes que eu me esqueça. Porque são muitas informações. Esse aqui da Decos. Você pode estar utilizando ele. Tanto com cabelo seco ou molhado. Molhado ou úmido. Né, minha gente? Retirando excesso de água. Que a gente bem sabe. Você pode estar utilizando ele com cabelo seco ou molhado. Já os outros não. É só com cabelo úmido. E eu tenho esse que é gigante. Esse daqui é de 180 gramas. Rende bastante. E eu tenho esse. Que eu tenho a linha completa também. Que é da Aneto. Né, que é uma linha que ela só vende em salão de beleza. Eu sempre usei Aneto no salão de beleza. E eu descobri, né, no Mercado Livre. Né, original. Porque pra gente comprar produto falsificado. Misericórdia. E eu comprei. Que vem o shampoo, o condicionador. A máscara, as embalagens. São todas assim. Aqui é o Livre. É enorme, 250 gramas. E ainda vem uma serinha. Que é pra potencializar o crescimento. Apesar de ser reconstrução. Né, os ativos que ele tem. É pra estimular o crescimento. Ele entra também. Tanto na hidratação. Quanto na reconstrução. No meu cabelo tem esses dois efeitos. E ele é de força e crescimento. É um finalizador. Né. E é pra você passar e fazer o processo da escova. E ele não tem. Ele tem proteção térmica. Mas não tem proteção solar. Então, são esses. Né. Cinco. Esses cinco livres. Que eu venho utilizando. Né. Principalmente o da Decos. Que eu gosto muito de passar nas pontas do cabelo. O meu cabelo seco. O meu cabelo tava muito poroso. Por conta da água. Né. Da cidade aonde eu trabalho. Eu tô em Salvador. Agora que eu tô de férias. De recesso. Do moído todo. E eu tenho conseguido recuperar ele. Então, super indico. Super recomendo. O mais caro aqui. E o menor. É o da Decos. Que ele custa 80 reais. E é embalagem de 150 gramas. Então, vamos para os meus livres. Que eu tenho utilizando. Que eu estou utilizando atualmente. Eu vou começar pelo uso obrigatório. Tem resenha aqui. No canal dele. Né. Resenha super sincera. Porque todo mundo fala que ele tem um cheiro maravilhoso. E ele não tem. Ele tem cheiro de produto de limpeza. Ele é muito bom. Ele é um fluido reconstrutor. É um fluido muito potente. Você tem que saber utilizar. Porque senão o seu fio. Corre o risco de dar um efeito reponte. Eu já utilizei ele como leave. Por umas 5 vezes. E eu não gostei. Pois é. Não gostei dele como leave. Primeiro porque não alinhou o meu cabelo. Não ficou assim alinhado. Disciplinado. Segundo porque o cheiro fica. O cheiro fica no cabelo. E eu gosto do cabelo perfumado. Né. E o cheiro dele não é agradável. Então eu trouxe aqui. Né. Pra reportar pra vocês. Que eu uso ele sim. Mas uso ele como fluido reconstrutor. Né. Eu gosto bastante. No início que o meu cabelo. Tava muito detonado. Eu utilizei ele bastante. Eu consegui recuperar o meu cabelo com ele. Um outro. Que eu sou apaixonada. Somente por ele. É o morte súbita da Lola. Que muita gente fala super bem. Nenhum produtinho da Lola deu legal no meu cabelo. Mas esse spray de reparação total. Ele é perfeito. Maravilhoso. E minhas amigas que eu indiquei que compraram. Se surpreenderam com o efeito dele no cabelo. Mas a linha. O shampoo, o condicionador e a máscara. Eu já utilizei diversas vezes. E não deu legal. Eu ganhei um shampoo em barra. Da Lola. Né. Hidratante. Efeito liso. E também não gostei. E ainda pra completar. No dia o shampoo caiu. A espuma caiu no meu olho. Quase que eu fico cega. Mas vamos voltar pro boneco aqui. Né. Ele é perfeito. Maravilhoso. Tem uma entrega excelente. Deixo o cabelo super disciplinado. E você. Né. Eu já apliquei muita quantidade. Pouca quantidade. E o efeito dele é o mesmo. Ele não pesa nada, nada, nada no cabelo. Mas eu não. Eu faço vários testes. Justamente pra trazer aqui pra vocês. Mas eu não gosto de exagerar. A aplicação de produtinho nenhum. No meu cabelo. Né. Mas ele é muito bom. E uma embalagem enorme. Que é de 250 ml. Ele tem óleo de jojoba e aloe vera. Que é a nossa boa e velha babosa. É indicado para cabelos danificados. É um produtinho vegano. Pra quem é da pegada vegana. E é de uso diário. E ele é termoativado. Então ele vai liberar a potencialidade dele. A partir da fonte de calor. Sem piratas. Exatamente. E tem também. Que eu já trouxe aqui no canal. O liso mágico. Né. Só me reportando a morte súbita. Eu tava pensando em dar uma outra chance. E trazer aqui pra vocês. Mas vamos pra frente. Tem esse liso mágico. Que é da Rubelita. Eu gosto muito dos produtinhos da Rubelita. Ele tá bem usadinho. Tá. Já aqui ó. Os quatro dedos. Pra terminar. Ele é na perspectiva. De quanto mais você utilizar. Mais você vai sentir. A potencialidade do produto no seu cabelo. Ou seja. De proporcionar aquele efeito liso. Né. Aquele efeito disciplinado no seu cabelo. E ele tem um cheiro maravilhoso. Ele é uma embalagem de 200ml. Vale muito a pena. Tem resenha aqui no canal. Convido vocês a assistirem. E. Foi o último vídeo que eu trouxe. Que é o liso mágico da Lovell. Né. Eu adquiri recentemente. Eu comprei o olhinho primeiro. Depois eu comprei ele. Caí em tentação. E comprei o shampoo, o condicionador. E a máscara. E ainda não utilizei. Eu tô com um fio de cabelo. Ou pelo de preso aqui no lábio. Mas vamos pra frente. Ele vale muito a pena. Tem uma entrega excelente. A mesma coisa também que eu disse. Do espreita morte súbita. Que eu apliquei. Né. Várias vezes no cabelo. E não percebi o cabelo pesado. Não percebi o cabelo pesado. Deixo o cabelo super alinhado. Super disciplinado. Vale muito a pena. E por fim. Que é o que eu amo. Que eu adoro. Que eu me atrapalhei. Comprei logo o frascão. De 400 ml. Que era pra eu ter comprado menorzinho. Mas valeu super a pena. Ele é um fluido bifásico. Para você. É. 400 ml. Vamos lá. Então pra você utilizar. Você tem que agitar. Porque ele é bifásico. Que é o peptide repeal. Tem um shampoo e a máscara. Que eu já trouxe aqui no canal. Não trouxe resenha do Livre. Ele é excelente. Meu gente. É caro. Que ele custou 200 e pouco. Se eu não me engano. Mas ele vale muito a pena. Tem um disciplinamento no fio. É excelente. Um cheirinho maravilhoso. Apesar de quando você abre assim. Você percebe bem longe. Um cheiro de álcoolzinho. Como se fosse um álcool. Mas não fica esse cheiro no cabelo. Ele deixa o cabelo super perfumado. Ele tem uma entrega excelente. Mas só vai funcionar se você agitar. Porque ele é um produtinho bifásico. Você vai agitar. Vai aplicar no seu cabelo. E vai escovar. Então tá tudo em inglês aqui. Pra variar. Mas a entrega dele é muito boa. Então todos que eu venho utilizando. Eu tenho outros também. Que eu deixo um pouquinho lá de canto. Sempre olhando a validade. Mas eu gosto sempre. De estar fazendo o rodízio. De acordo com o que eu fiz. E de acordo com a necessidade. Do meu fio. Eu estava com o fio muito poroso. As cutículas. Muito abertas. Por conta da água. Da cidade onde eu fico. E aqui é completamente diferente. Daqui de Salvador. A água daqui de Salvador. Tem um tratamento completo. É completamente diferente. Das águas das cidades. Dos interiores. Aonde eu fico. Então meu cabelo estava muito poroso. As pontas estavam horríveis. E eu venho intercalando. Os meus tratamentos. Com os meus livers. Recomendo aqui. De olhos fechados. Todos. E aqui tem preço variado. Para todos os bolsos. Desde o mais caro. Do menorzinho. Até os maiores. Mais baratinhos. Também. Tá joia? Um super beijo. Uma quarta deliciosa e gostosa. Me ajuda a fortalecer o canal. Brunha ainda está com o terceiro olho na testa. Né filho? Me ajuda a fortalecer o canal. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Para não perder nada. Deixe o seu comentário. E compartilhe esse vídeo para todo mundo. Pede para o pessoal se inscrever no canal de mamãe. Se inscreve que amanhã eu vou fazer um vídeo mostrando o que eu vou fazer. Nessa semana. Pronto. Manda um beijo para o pessoal. Um beijo. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E daqui a pouco. Amanhã. Às nove horas. Eu vou fazer o meu vídeo. O que eu tinha que falar para vocês. Pronto. Tchau, galera. Tchau, gente. Tchau.